Agora a sessão da poiva! Sessão eu pensei que não ia ter hoje. Sessão... Isso é um acidente, é? Ah! Ah, tá. Eu pensei que era o caso de Santa Rita, que o cara deu nas costas do outro e a mulher caiu. É tanta coisa que a gente se inteira aqui com você, ó. Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ontem à noite no trefo que dá acesso ao município de Baraúna, lá no Série Dove. Ih, já sei até onde é. Olha aí, ó. Com o impacto, a mulher, o homem e a mulher foram arremessados. Acompanhe comigo aqui na tela. 12h15, 12h15, na tela. Um casal que viajava em uma moto acabou colidindo com um caminhão. Com um choque, o homem e a mulher foram jogados contra o asfalto e, lamentavelmente, o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A mulher, bastante ferida, foi socorrida por profissionais de saúde da cidade de Baraúna. Policiais do destacamento policial da cidade de Baraúna foram informados e compareceram ao local do ocorrido. Isolaram a área e acionaram o ITEP para a remoção do corpo. Informações extraoficiais dão conta que o homem era da cidade de Sossego e a mulher da cidade de Picuí, ambas cidades que fazem limite com a cidade de Baraúna. Sossego para o lado leste e Picuí para o lado oeste de Baraúna. Infelizmente, mais uma morte no trânsito que a gente registra. Olha aí, ó, né? Esse acidente que aconteceu aí, registrado por Flavinho aqui na tela. E eu vou trazer uma tragédia que vem, tá? Mais um caso que vem. Uma tragédia de feminicídio. E eu queria ter uma semana.